Doutor Arthur, a gente sabe que esse ano temos eleições municipais. Vai pegar, né? Porque tá calmo, parece, né? Não, não tá calmo, não. Eu tô, inclusive, indo trabalhar hoje já com um problema de fake news. E, Clemente, um problema que a gente vai enfrentar nessa eleição, eu sou desde a época do panfletinho, né? Não, panfletinho anônimo. As fake news já existiam, eles soltavam um panfletinho falando mal do candidato, panfletinho apócrifo, e aí fazia o quê? Pegava a rua de comércio no sábado, colocava uns molequinhos pra distribuir, e em uma hora estavam distribuídos os panfletinhos e fazia um estrago. Agora, ficam mandando por WhatsApp, por exemplo, às vezes o prefeito toma uma ação judicial, aí estão fazendo um mandado de busca e apreensão no computador, sabe? E aí solta, e aí a pessoa sai compartilhando, porque de político é fácil de bater. Então, aproveitando que a gente tá aqui nos microfones da Jovem Pan, pra dizer que não pode sair compartilhando qualquer coisa, porque isso pode haver responsabilização. Eu tô processando um monte de gente do ano passado, não sei se vocês lembram, lá deu aquela briga no PSL, aí começaram a xingar, inclusive a deputada Joyce, começaram a xingar a deputada. Eu tô com ações judiciais lá de pessoas que começaram a xingar, e às vezes tem gente que vai no embalo, tem gente que faz conscientemente, e tem gente que faz no embalo achando que não vai dar em nada. Tem várias pessoas sendo acionadas judicialmente. Então a eleição já começou, tem prefeito, por exemplo, fazendo propaganda de si mesmo em site de prefeitura, colocando o nome no site da prefeitura, o que não pode, usando dinheiro público pra se promover, o que também não pode. Enfim, todo mundo tem que fiscalizar, quem tá de fora tem que fiscalizar, e quem tá dentro tem que tomar cuidado pra não fazer coisa errada. Quem compartilha também sofre consequência? Quem compartilha notícia falsa sofre consequência, quem compartilha xingamento tá sem um abuso, sai todo mundo xingando, né? Você não concorda com o comentário do outro, você sai xingando, é, sai enxovalhando a honra de uma pessoa. Então, primeiro, não sair adjetivando as pessoas nas redes sociais, todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, de fazer o seu comentário, e vamos respeitar o comentário dos outros, e não sair compartilhando fake news, checar a notícia antes de compartilhar. Kiko? É realmente muito importante, e parece que a sociedade vem dando muito valor pra questão de brigas, né? E acho que a sociedade poderia participar, Clemente, muito mais com propostas, do que ficar xingando e criando o fla-flu nesse ambiente político, né? Com certeza. Eu queria saber, assim, a pessoa que sofre no caso, por exemplo, um prefeito, um candidato, um vereador, enfim, que sofre, ou até uma pessoa comum, na internet, com a fake news, o que ela deve fazer? Bom, hoje é possível, hoje com a gente, a gente com a URL, como é que faz pro povo de casa entender? Você tem aquela URL, né, que é o endereço da postagem. Você pega aquele endereço da postagem, se é no Facebook, o Facebook vai ser intimado pelo juiz pra dizer qual é o usuário, aí ele vai dar um número de IP, e aí aquele número de IP, você joga num site, você sabe qual é a operadora, e aí a operadora vai dizer quem foi que fez a postagem. Ah, dá um trabalhinho? Dá. Dá, mas a gente chega, essas ações aí do final do ano que eu mencionei, foram de novembro, eu já tô com as empresas de telefonia informando os nomes de quem fez as postagens. O WhatsApp é a mesma coisa, é possível rastrear quem tá fazendo as ofensas por WhatsApp. Tem gente que acha que tá anônimo na internet, mas quase ninguém tá anônimo na internet. Tem, às vezes, pessoas que conseguem fazer de uma forma que é mais difícil de identificar, mas depois de um tempo a gente acaba identificando. E aí que é um problema. Embora a justiça eleitoral, em período eleitoral, ela faça convênio com WhatsApp, ela faça convênio com Facebook, ela faça convênio com Instagram, ela faz convênio com todas essas redes sociais para que as informações sejam repassadas de forma mais ágil, acaba, o dinamismo da eleição acaba sendo muito mais rápido, né? A gente vê vídeos aí, teve o caso na última eleição aí do vídeo do governador, né, que foi disseminado de uma forma, fez um estrago grande e as consequências estão sendo tiradas até hoje. Doutor, com relação ainda às eleições desse ano, em justiça eleitoral, já tem alguma mudança? O que vai acontecer? Porque não pode mais fazer coligação? Proporcionais. Antes, o que que acontecia? Você tinha quatro, cinco partidos que unidos... Para quem não sabe que eleição proporcional é eleição para... É, para vereador. No caso, para vereador. Então, para prefeito... Para prefeito, eleição majoritária. É, para prefeito, eleição majoritária continua tendo coligação. Então, São José dos Campos deve ter TV, né? Tem TV aqui em São José, tem tempo de televisão. Então, por exemplo, eles unem, eles fazem a coligação para aumentar o tempo de televisão e também tem a questão do fundo de financiamento de campanha para poder compartilhar. Agora, para vereador, você vai ter que lançar o partido sozinho. O partido não vai... Os partidos não vão ser reunidos e funcionar como um só partido, o que é a coligação. Os partidos vão concorrer sozinhos. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho para montar a chapa. Uma coisa que a gente estava discutindo lá lá no escritório, porque isso é novo para a gente também. Espera aí, vamos... Tem cinco vereadores, prefeito? Tem cinco vereadores. O que ele faz? Ele coloca os cinco vereadores que são muito bem votados no mesmo partido ou ele coloca um em cada partido? Como é que ele faz para montar a chapa? Porque o que acontece? A primeira regra na distribuição das cadeiras é que só vai eleger vereador o partido que preencher dois requisitos. O primeiro requisito é preencher o quociente eleitoral. Então, eu não sei quanto que é o quociente eleitoral aqui para vereador em São José dos Campos. Era em torno de 20 mil votos. 20 mil votos. Então, partido... A regra é, num primeiro momento, que o partido só elege o vereador, aquele partido que fizer 20 mil votos, e essa é a regra. Mas, às vezes, por exemplo, vamos supor que um vereador faça 40 mil votos. Aí, o segundo colocado vai ter que ter pelo menos 10% dos votos. Então, para não ter aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Enéas, que você... O Enéas acabou elegendo um deputado federal com 500 votos. Então, o segundo colocado, para ele ter direito à cadeira, nesse caso aí que eu mencionei, ele vai ter que ter pelo menos 10% dos votos. Aí, vocês vão fazer a pergunta, mas, espera aí, um partido que não faça o quociente eleitoral pode fazer uma cadeira? Pode nas sobras. Então, por isso que eu falei que tem que tomar cuidado, porque qual é o critério? Uma formulazinha? Depois que deram as cadeiras para aqueles partidos que fizeram o quociente eleitoral, o que vai acontecer é que tem que fazer uma formulinha para calcular as sobras. A fórmula para calcular as sobras, você vai pegar os votos daquele partido, vai pegar o número de cadeiras daquele partido mais um. Então, por exemplo, se ele fez uma cadeira, vai pegar, dividir por dois, e o partido que tiver a maior média vai fazer a sobra. Desde que ele tenha tido pelo menos 10% dos votos. O candidato para ter a cadeira, ele tem que ter 10% dos votos. Enfim, Clemente, é uma continha meio complicada. E sabe o que eu resolvi fazer? Eu pedi para um amigo meu que é da área de informática, calcular um simulador. Porque eu falei, eu não quero ficar advogado, justamente você escolhe ser advogado para não ter que entender de matemática. Aí eu falei assim, espera aí, eu quero um simulador. É igual a jornalista, né? Saber como, porque dependendo de como você monta a chapa, você tem mais chances de eleger os seus companheiros ou menos chances de eleger. Às vezes, com o mesmo número de votos, se você fizer uma outra configuração de chapa, você perde uma cadeira. Então, a gente agora fez um simulador aí para a gente calcular isso. E lembrando que sempre também vários candidatos, eu conheço vários deles, inclusive Kiko, o pessoal da bancada aqui, o doutor Arthur Rolo, que as pessoas são candidatas, têm uma margem de voto muito boa e não são eleitas, porque perde na legenda, né? Então, mas esse é o critério de montagem da chapa. Porque se a gente está falando aqui de 20 mil votos, fazer 20 mil votos é voto para dedéu, né? Então, vamos supor, um sujeito que é muito bem votado deve fazer aqui 8, 10 mil votos, é muito bem votado. Se ele ficar sozinho no partido e o partido não fizer ao todo 20 mil votos, ele está fora, vai entrar na sobra, vai entrar... Entra um outro com mil votos, 2 mil votos, e ele com 8 mil não é eleito, né? Não, na verdade, com mil votos ele não vai entrar, ele tem que fazer pelo menos 2 mil votos para poder entrar, mas vai correr o risco de um entrar com 2 mil votos, mas isso já acontecia, né? Na sua opinião, como jurista, essa lei da eleitoral, ela é justa ou não? Não, eu acho que sim, eu acho que é um... Você sabendo a regra do jogo antes, você monta as chapas para o prefeito vai ficar mais complicado, porque antes ele pegava todos os partidos, jogava todo mundo no balaio e aí ficava mais fácil dele montar a chapa, ele não precisava de grandes exercícios mentais para montar a chapa, agora vai precisar de uma estratégia, ele vai precisar montar de um jeito que... para que ele faça pelo menos os vereadores, ele vai ter que fazer uma engenharia lá para montar de uma forma, porque dependendo de como ele montar a chapa, vai ter vereador que vai ficar de fora.